Realmente uma mudança muito grande, o Melon falou, Malcai, Shogar, os dois são flex, tanto Selva quanto Topa, então você tem novos flex nesse draft inicial. Kha'Zixen é muito forte também, por causa da Dractar, que também teve mudança, o Seu Joane continua muito forte, tem bastante coisa nova por aqui. Pique-se para essa linha para vocês, então, Pro Game contra CNB, primeira partida da série melhor de dois, jogo importantíssimo não só para essas duas equipes, mas para muita gente que está observando essa partida. E atualmente, os banimentos se concentrando totalmente na Selva, a Dractar realmente está sendo muito temida, o Crepúsculo Dractar, o item que mudou de nome, era a Lâmina Crepúsculo Dractar, agora somente Crepúsculo Dractar. Então realmente muito forte, impactante, e vamos ver daqui qual será a última retirada dessa primeira fase da CNB, já que aparece um Trundle aqui para completar os banhos da Pro Game. Interessante, que também teve mudanças recentemente, e você tem possibilidade de flex, a gente viu bastante no CBLOL, né? Melhor por cento como suporte, pode ser no topo, só que baniram quatro caçadores, ainda tem muito, ainda tem muito caçador aberto. Pensa no Rumble, a Pro Game, vamos ver o que eles trazem logo de cara, mas está aí, talvez realmente o Lee Sin para o Ranger, o Ranger que fez bons jogos de Lee Sin até agora. Mas não, no fim das contas, fechando com o Brown, só mostrou o Lee Sin, quem sabe falando para o Vest, pega aí. E olha, eu tinha comentado antes do jogo começar, gostaria muito de ver o Lep jogando com o Shogar, foi um insta-lock em cima do Shogar. Há quanto tempo que a gente não vê esse campeão, acho que a última vez que eu lembro aqui no CBLOL foi o Kami pegando esse Shogar, há algum tempo atrás. Ele garantiu um triple kill, inclusive com o campeão, mas vamos ver aqui agora aonde ele vai também, se ele vai na rota do meio ou se ele vai no topo. A Kalisha também ganha uma força muito grande, as composições que tem muita defesa e depois parte de uma ofensividade de teamfight, realmente o CNB parece ter entendido bastante, vamos ver como é que o Pro Game continua. É uma escolha bem interessante mesmo da CNB, o Shogar, como a gente já falou, topo e selva, então pode ser na mão do Vest ainda, quem sabe na mão do Oz, nunca sabemos, novo patch, novas mudanças, sempre a possibilidade. O meio pode aparecer ali, né? É, pode acontecer de tudo neste momento, mas pela Pro Gaming nós temos aí a composição do frio, a composição congelante, o Sejuani aparecendo junto com o Brown, tem uma sinergia muito boa da passiva dos dois, né, para serem procados um pelo outro, e você tem um Kog'Maw sendo protegido também por esses dois, uma composição muito forte, justamente porque o BRTT falou, a teamfight do mid para late game. E a gente também está tendendo a ver muita composição super defensiva que parte para essas teamfights, como você falou, né, então a defesa vem sendo cada vez mais efetiva, até se vir aparecendo muitas vezes como atirador, para ajudar nessa grande iniciação, ter uma linha de frente muito forte, que faz a perseguição, mas muitas vezes alguns desses tanks podem trazer uma glória íntegra, que está sendo um item que está aparecendo bastante também ao redor do mundo, vamos ver como é que eles vão acabar desempenhando esse papel. Agora, fechando a primeira rotação, o CNB traz Cassiopeia para a rota do meio, continua com bastante dano, o controle de terreno que a gente já conhece muito bem. E teamfight também mais uma vez aparecendo para eles, então, pensando realmente nesse ponto, tem muito controle já na Pro Game, você tem já uma boa fonte de dano no Kog'Maw, e agora você tem duas grandes opções que tem aparecido quando você tem uma composição mais voltada para teamfight. Capaz de ter ainda um tanque para top lane da Pro Game, se a Seju não for top, também é flex, possibilidade do top existe, embora seja mais comum na selva, mas você pode colocar agora na mão do Goku também. Alguém no meio, para fazer um split push forte, tipo um caçadinho, trabalhar um pouco mais o mapa, enquanto você tem um 4 muito bom, muito forte, ou você traz algo mais voltado para teamfight. Alguém que se daria um pouquinho melhor na rota contra Cassiopeia, como o Victor, joga um pouco mais recuado, consegue farmar contra ela, trocar contra ela, e daí teria uma presença muito boa na teamfight. Vamos ver o que eles trazem, CNB é banido Thalia e Oriana no momento. A Oriana seria uma boa escolha também para esse voto no meio, contemplação de coaching fight, mais a proteção para o Kog'Maw, porém a CNB faz uma boa leitura, já isola ali o campeão completamente. E Alistar tira um combo poderosíssimo das mãos da equipe da CNB, a Kalypse iniciando juntamente com ele, podendo fazer duas entradas consecutivas, seria realmente forte. Por isso, a equipe da ProGamer já faz a retirada desse, ele está fechando assim os banimentos, voltamos para a CNB, e olha esse Shen sendo alocado agora, traria um poder gigantesco com essa composição. O Chog'Maw já vai ficar praticamente imortal, se ele for alvo de escudo então nem se fala, mas é claro que a Kalypse deve ser o grande foco dessa proteção. E o Shen é mais um flex, suporte ou top também, então não sabe onde é o Chog'Maw, não sabe onde é o Shen, ProGamer se encontra numa posição um pouco mais complicada agora do que eles encontram, do que eles vão enfrentar na sua rota, principalmente no topo, no meio já sabe, mas no topo e na rota inferior, mas também ali já tem o Kog e o Brown, então vão ter que se virar contra o que aparecer pela CNB. Vamos ver qual que é a escolha da ProGamer, pensando no Jayce. Jayce aí então aparecendo nas mãos da equipe da ProGamer, a gente não costuma ver muito assim ele aparecendo ao longo do CBLOL, algumas poucas escolhas ao longo do campeonato que tivemos, mas mesmo assim não está com desempenho tão bom, está com 0% de winrate. É, ele não estava num ponto tão forte, está aí o Mal'Kai aparecendo por último, então mais um tanque para o topo, é justamente isso, ele tem o Mal'Kai com essa proteção toda, o Jayce entra um pouco naquele papel do Split Push que a gente havia comentado, né, a gente estava pensando talvez mais um pouco no Caçadinho, na LeBlanc, mas aparece o Jayce que abusa muito da letalidade, que voltou com muita força, que está num ponto bom, ele utiliza muito bem a Dractar, já tem um Burst altíssimo, se pega alguém de surpresa ele desaparece, então uma escolha forte assim pra ProGamer, pra lidar com essa Cassiopeia, e aí por último, vem a Fiora pro lap. Fiora então fecha essa composição, e já já antes de falar dela, vamos escutar agora a equipe da ProGamer. Ela ou você acha que com dois itens assim você segura? Ou tipo, você acha que ela te chove anyway, e com Glória você consegue fazer com as amigas? Não, eu chovo ela. Tá, mas ela consegue te snowballar? Só que eu ganho aqui do Fart, outra coisa, 2x2 eu vou chovar. Só mantém as entradas guardadas, vamos colocar uma agilatriz, você consegue tirar o preço todo. Tá pensando em como eles vão controlar um pouco o time adversário, e vamos ver o que a CNB tá pensando também da sua composição. Tem, tipo, ninguém para piora mais, joga na side lane se precisar, usa o jogar, liga o turbo com ele, passa por cima do Kog, se tudo falhar, não tem muito erro. Nós vamos ganhar as duas sides. Os caras vão demorar muito a spycada, então, tipo, joga o mapa, joga avançado, joga na jungle deles, compra tudo que puder comprar no começo, e a gente vai ter o split do flap pra segurar qualquer coisa depois. E o turbo do Vest é justamente a Glória Êntrica que você havia comentado, né, passar pra backline levando um Shen talvez, então é bem interessante porque você pode iniciar com o Shogai e Shen, daí o Shen inicia, dá todo o seu combo, e a Kalista puxa ele de volta e dá mais um controle. Pois, vai ser muito forte, destaques a partir da trilha pra vocês, então, fica o duelo entre caçador e selva. O caçador e meio, o Goku ali, o jogador da rota do meio da equipe da Pro Game, grande destaque realmente, concentrando todos os esforços da equipe da Pro Game na maioria dos jogos, e o Vest, que tenta sempre receber essa missão aí, que ele aceita pra salvar a CNB. Vamos ver se ele vai conseguir mais uma vez agora ali, com seus companheiros, tirar essa missão, essa situação complicada, eles que já tem esses três pontinhos garantidos, mas eu estou bem curioso pra ver essa composição da CNB funcionando. A gente conseguiu realmente falar um pouquinho antes de todos os picks e bans acontecerem, da Glória Êntrica, da entrada muito forte, da perseguição, mudou bastante coisa no chão, jogar, tanto na ruptura, principalmente os espinhos do vazio dele, que foi uma grande mudança no campeão. Dando pela vida, fortíssimo, fortíssima habilidade, então ele é relevante durante todo o jogo, e no late game você tem que tomar cuidado, porque ele pode passar por todo mundo, apertar R no seu atirador e ele morreu. Pois é, o dano é muito alto, ele vai conseguir realmente trazer essa essa habilidade. Dano verdadeiro. Dano verdadeiro. Então, assim, se não tiver uma proteção pesadíssima, é muito difícil separar, ainda mais com a composição da equipe da CNB, porque vai vir o Shane junto com ele, abre espaço com justamente o provocar dele, então ninguém vai poder parar o jogar, ele atravessa e vai chegar lá. É complicado, mas eles têm muito controle. É Maokai, Sejuani, Brown, tudo pra parar esse jogar, tudo pra parar essa fiora, e pro game tem uma teamfight mais forte. Tem tudo bem uma fiora do Lep, que se ele conseguir um bom início, pode abrir esse jogo, e acho que é isso que a CNB conta, né, do Vest trabalhar um pouco mais essa região do topo, invadir seu adversário, colocar realmente bastante pressão, pra daí conseguir abrir o jogo pro Lep e ele crescer e ele começar a tomar conta da partida. Porque daí no split push ele vai ser muito mais forte, consegue fazer seu trabalho tranquilamente em cima do Maokai, vai escalar bem, embora também com a mudança na nova armadura de espinhos, também tem uma dificuldade a mais pra ela, mas ainda assim aparece, consegue lidar pelo menos nas trocas iniciais. E como vocês viram no detalhe ali da tela, teve um pequeno probleminha no fone do professor, já tá sendo corrigido, a gente já vai começar essa partida, tá pausada nesse momento, então primeiro jogo desse sábado, CNB ir pro game, as duas equipes em momento decisivo, importantíssimo, a CNB traz essa fiora pra rota do topo, mesmo com essas pequenas mudanças, mudança na passiva, e teve mudança no ultimate também, diminui a velocidade de movimentação, é basicamente isso, não é tão impactante. É, não, mas ainda tem o seu papel intacto, né? Ainda consegue fazer isso muito bem, e acho que este é o grande plano. O 4 deles é fortíssimo, quando a gente fala 4 são os outros membros, os outros 4 jogadores, sem o seu split push, que nesse caso é a fiora, então você tem um engage e desengage muito forte, de controle de terreno, com Kalista, Shen e Cassiopeia, você pode escolher quando você vai comprar a Team Fight, você escolhe muito esse momento, não é preciso de com Kalista e Shen, o Shen pode ir pra frente, para todo mundo, Kalista puxa de volta, pode dar em re-engage, ou simplesmente todo mundo fugir, e ir na retaguarda. Então é bem interessante a composição da CNB, consegue segurar muito bem o jogo, o problema é que se eles ficarem atrás, no início do jogo, a Pro Game pode passar por cima. Prata linha pra vocês, então início de jogo, o Pro Game CNB, valendo muito pras duas equipes, patch novo, nova mudança, e claro, muita mudança mesmo, coloca muita mudança nessa série, porque realmente, muita coisa agora, pode ser explicada, com o entendimento de jogo, de Pro Game CNB. É, vamos ver o que eles trazem logo de início, o Maokai Topo, abre algumas vias de selva diferentes, que principalmente do lado azul, você tem alguns lixos muito fortes, você pode fazer com o Maokai, Maokai Brown ainda por cima, é que eles estão com uma Sejuani, se tivesse um caçador um pouco mais agressivo, se tivesse trazido o Lissin, o Kayn mesmo, poderia abusar muito disso, de você, né, iniciando as Aquaminas, a sua rota inferior, faz aquele super lixo no vermelho, deixa ele com 100 de vida, pra você chegar e dar o último ataque, e o Maokai, já deixa a mudinha no azul, e quando você faz os dois buffs, você chega no azul, explode a mudinha, e você já com 2 minutos e 30, pega nível 3, ganca top, é um início muito forte, que a Cloud9 fez ontem, e tá armando aí justamente pro Ranger, mas o Ranger vai começar por ali, vai abusar da ajuda do Maokai. E olha só essa torcida, 76% por equipe da CNB, contra 24 da Pro Game, parece que todo aquele hype, que a Pro Game teve ao longo do início do CBLOL, foi ficando pra trás, e a CNB voltou a confiar um pouco da, voltou a recuperar um pouco da confiança do torcedor, mesmo com somente uma vitóriazinha, né. É, e como o Melão falou, não foi a melhor vitória do mundo, não foi o jogo mais limpo, mas foi o segundo jogo, principalmente um jogo de atitude, coisa que a gente não via da CNB há muito tempo. E olha, uma característica desse chain support, que a gente vê no Joxer bastante, é sempre nesse nível 1, 2, ele ser muito agressivo e buscar a eliminação. O Oz tentou a mesma coisa, se aproximou do professor, tem muito dano pra causar, juntamente com o seu atirador, por isso essa agressividade já vem funcionando, e aqui em cima, olha o trabalho que o Lep vai dando pro Sky Bart. É, é uma Fiora contra a tanque, Sky Bart pode até segurar com o decorrer da rota, mas neste início, começando justamente com o Sway, começando com suas mudas, ele não tem troca nenhuma com a Fiora. Então ele decidiu ajudar o seu caçador, mas agora tem que tomar cuidado na sua rota. Pois é, é um preço bem caro que ele paga por isso, ele não começa ali com o esmagamento arcano, pra poder causar um pouco de dano em reta ali, garantir um pouco de faro, jogar pra longe, evitar com a equipe de aproximação. Então vai sofrer essa pressão de início, e aqui na rota do meio, o Goku vai tentando aproveitar sempre desses disparos laterais, pra conseguir alvejar o Tinoz e farmar ao mesmo tempo, que é uma opção muito importante pra você lutar contra essa Cassiopeia. Sim, o Jace troca muito bem, ele pegando nível 3, agora, você tem um all-in fortíssimo, então se o Tino dá um passinho em falso, ele consegue pra cima, e a gente tava falando tanto, o Goku foi o destaque, grande fonte de dano, mas daqui a pouco a gente fala mais, qual é o Ranger de lá pra cima. Pois é, ele vai aproveitar agora essa aproximação, tenta garantir esse first blood, o Lep já vai pra cima, escapa muito bem, ele vira o skyvath, um dois contra um, ele quer o apathe sozinho, quase que ele consegue, meu Deus! First blood no double, vem pro double, o Lep vem pro abraço, um punch regasto sensacional, o Lep dá uma aula de Fiora no topo. Que jogadeira, tudo que a Pro Gaming não queria com essa jogada, um outplay sensacional do Lep agora, consegue virar o lance, first blood pra ele, volta a base, primeira compra, terá uma vantagem enorme, daqui até o fim do jogo, em cima desse Malcai. A skin não é da professora, diretora, mas o Lep deu uma aula, olha esse replay! Sim, Sky Bart tentando ir pra cima, parece que ele não, o polo W, então não tinha o controle, Ranger errando a investida da Sanjuani, não dá tão certo pra eles, e aqui, tinha que ter recuado o Malcai, deixado pra Sanjuani finalizar, ou ter coordenado um pouco melhor, não contou com dano, e o ponto fraco dele, que apareceu do outro lado, mas com o Flash, o Lep garante esse abate muito bem. Sensacional, ele vem agora com mais uma lâmina de Dora, espada longa, pressão absoluta dele na rota do topo, o Oz agora vem invadindo, vai ter que usar a sua passagem pela parede, já saiu do alcance do Ranger, mas ele tirou o Flash do caçador, quase garantiu um double kill, Lep realmente fez uma jogada sensacional, e se empolgou, gritou e gritou demais, se ele fosse debaixo da torre, ele até podia se sacrificar, por mais um abate, mas preferiu ficar ali, mais tranquilo, já volta, agora mais uma lâmina de Dora, e olha na rota inferior. Olha o Vest se aproximando agora, a ruptura vem chegando, o jogo vai atrás do Lus, que não tinha muita sequência, se o Alvo fosse esse Brown, talvez, esse do SNB tentar alguma coisa, mas o BBL estava com pouca mana também, já mostra a primeira chegada desse jogar, não é tão simples assim, mas no momento posterior, ele vai ter muito mais trabalho pra causar. E a SNB vai aproveitando bem esse início de jogo, um dos problemas desse tipo de composição, voltado pra teamfight, e mid game, no meio pro fim do jogo, é que normalmente você não tem as melhores rotas, o Sejuani também não tem a melhor selva, não se impõe tanto em cima do seu adversário, e a SNB vai aproveitando isso muito bem, na rota inferior, você tem o PBO aumentando a pressão, indo pra cima com essas trocas, o Oz aproveitando muito bem o kit do Shen, que ele já trouxe na semana anterior, e não para de brigar. O Oz bruscão na aproximação, já vai pra cima do Lusca, metade de vida retirada, e olha como ele apanha pouco, ele consegue ficar imune por ataques básicos durante algum tempo com a sua área, e por isso mesmo é que ele vai sempre com muita agressividade. Sim, a entrada dele é muito forte, né, então ele consegue entrar com a corrida das sombras, passa a espada pelo seu adversário, dá vida pelo... dando pela vida, e depois ativa o W, consegue tancar muitos hits do Lusca, e vai criando vantagem pro PBO, você vê que vai aumentando bastante, Veste já deu um pouquinho de atenção por ali, vamos ver se ele começa também a dar mais atenção agora, do meio pra baixo, já que o Lep conseguiu sua vantagem naturalmente, pessoalmente, fez o seu jogo, não precisa nem mais de tanta atenção assim do Xogar. Pois é, e agora já ganha informação do Ranger, estourou por ali a planta pra poder garantir um pouco mais de visão dentro da selva, então o Veste já sabe desse posicionamento, pode tomar alguma atitude. Aqui o Lusca fica muito atrás, 37 a 56, são quase 20 a frente, em pouco tempo de jogo, PBO e o Ozone colocando o tempo inteiro o Lusca recuado, embaixo dessa torre ele não tá conseguindo ser efetivo. É uma rota de Kog mal, é o esperado já pra ele, normal ele ficar um pouco atrás, mas ele tá 20 minions atrás, se ele ficasse a 10, 11, uma, duas ondas atrás é ok. Sim. Pro Kog é super normal, você tá sofrendo pressão, o caçador fica na rota inferior, você vai aceitar um pouco mais essa rota, porque o resto do mapa vai se montar pra um meio de jogo. E a Pro Gaming, mesmo perdendo esse início de jogo, também tem uma expectativa de vida muito boa pra frente, se segurar a partida, então pra eles não estão preocupados, tão preocupados assim, pelo menos não no momento, de darem esse abate, de darem esse espaço pra CNB agora. É claro que essa composição da Pro Gaming cresce, tem um Hyper Carry, um Kog mal, tem muita proteção no momento posterior, vai ter uma segunda fonte de dano, que é o Goku com o Jace, mas claro que esse tempo passando, essa tranquilidade entre assas que eles podem ter, também não dá pra ficar de qualquer jeito, de ah, não, no futuro a gente vai crescer, se continuar levando essa pressão gigantesca do jeito que tá, esse futuro nem chega. O problema é a hora que quebra, essa pressão história da CNB, e eles conseguem um objetivo, porque se você consegue abate na rota inferior, é rota inferior, torre e dragão infernal, então se você começa a crescer muito, tem que tomar bastante cuidado realmente da Pro Gaming, de não deixar essa linha quebrar, ficar ali no limite, mas não deixar a CNB quebrar justamente isso. E agora a CNB agora vai pra cima também, o team com a Cassiopeia vai crescer bem, são dois grandes pontos indo pro late game pra CNB, que são os esportes, Xogar e Cassiopeia, os dois não tem limite de crescimento, o Xogar literalmente não tem limite de crescimento. O Xogar vai ficando cada vez mais forte, a Cassiopeia a gente já viu em prática diversas vezes, o quão poderosa ela fica com o passar do tempo, ela derrete objetivos, e pra você que tá chegando agora na transmissão da Sport TV, Pro Gaming e CNB, primeiro jogo do dia da série melhor de dois, a CNB já 1x0 em cima da equipe da Pro Gaming, momento importantíssimo agora pra tentar alavancar essa partida. É, a CNB começa muito bem, o Lep conseguiu a vantagem que queria, tá abrindo bem no farm, no meio, o team vai se segurando também, super bem com o Goku, não deu brecha pra entrada do Jace, nenhuma vez até agora, e a rota inferior de PBO e o Oz, voltando a uma forma que a gente não tinha visto neles nesse split. Pois é, né, falaram tanto do Oz, que ele voltou jogando melhor, mais empolgado, os próprios jogadores da CNB estão observando isso nos treinos, ele realmente tá com a postura diferenciada, buscando mais jogo, essa botlane voltando com esse entrosamento que a gente tanto conhecia, e a CNB comandando esse jogo, claro, ainda bem bastante no início, a vantagem não é tão grande assim, mas eles estão taticamente sabendo aproveitar esse mapa, as rotações, como se impor nesse início de partida. E estão fazendo uma cobertura muito boa do Ranger, todo momento tendo visão dele, conseguindo cobrir a passagem dessa Sejuani, não deixando ela chegar perto da sua equipe, não deixando ela criar uma jogada. Você vê a cobertura da parte inferior do rio, muito, muito forte, na parte superior, como a gente já comentou, não precisa de muita coisa, só uma sentinela ali na entrada, na passagem pro Lep, que ele tá bem tranquilo já, ele agora se vira sozinho com o Sky Bart, se bobear até com o Ranger e o Sky Bart. Mais uma vencêntica de ir pra cima, o Lep indo pra cima e o Sky Bart, causando bastante dano até, porém dessa vez, ele acaba recebendo também um pouco em troca, o Sky Bart vai se fortalecendo, ele já fechou a tabi ninja, então quebra um pouco desse dano físico, está com dano por tempo ali, corpo a corpo, também com a Brasa de Boomi, então ele não vai mais ser um alvo tão simples assim pro Lep. É, o Lep que não tinha voltado base ainda, voltou base novamente, o Sky Bart gastou teleporte, então ele não tem a presença do mapa, que tem que tomar cuidado a equipe da Pro Game, e lembrando, o CNB daqui a pouco pega o nível 6 com o Oz, e a Pro Game sabe muito bem o que esse Shen suporte pode fazer no mapa, principalmente tendo uma fiora no topo, ele começa a ter uma presença global fortíssima, que eles tem que tomar cuidado. Pois é, não é só a ameaça constante do Vest, que vai chegar com glória íntegra, e a proteção desse Shen pra poder fazer alguma atitude, mas as possibilidades são infinitas, o engage total do T-Nows um contra um, do Lep, então o tempo inteiro você não pode pensar num contra um, porque ele vai virar um dois contra um, essa situação vai ser invertida, o Sky Bart agora desce, vem pra rota do meio, vai tentar focar o T-Nows, o ultimate já foi gasto, e o T-Nows vai sair andando. Tranquilinho, tranquilinho. É o ultimate do Malkine, ele tentou pegar essa surpresa, de repente chegaram o ultimate que pega uma rota inteira, é muito forte, mas ele é muito lento, então ele tentou fazer o precast, ver se ele chega a tempo, talvez tinha que ter gasto o Flash W, pra prender a Cassiopeia, daí pra cima, mas tem que purificar o team, então seria meio que Flash por Flash, no fim das contas, ou Flash por purificar, o que seria pior ainda pro Sky Bart, tenta a rotação, não dá tão certo, mas como a gente já falou, o Pro Game também não tem um limite de tempo, eles estão bem tranquilos com o ritmo de jogo. Pois é, o Pro Game vai tentando levar, agora sem se prejudicar tanto assim, o importante pra eles agora é farmar, já deu uma boa recuperada do Luz, que estava com 20 de Minion atrás, agora a diferença não chega nem a 10, então ele vai conseguindo voltar pro jogo, vai deixando esses pontos de poder, voltarem a serem equivalentes, rota por rota, o Sky Bart tentou uma jogada de rota no meio, mas sem gastar recurso, como você falou, poderia entregar seu Flash? Poderia, mas ele foi no tranquilo, ele foi ali na segurança, justamente pra deixar esse tempo passar da maneira mais igualada possível. E o Goku começa a pegar a letalidade, então vai a lâmina de Yomos, vai o Dractar daqui a pouco, ele começa a emplacar um split push forte também, mesmo contra uma Fiora, que essa Fiora não der o ripostar na entrada do Jace, de repente com o dano de uma Dractar, pode ser um terço, mais de um terço da vida dela na verdade, pode ser mais da metade até, com o recém do Jace, então tem que tomar cuidado, e o Ranger foi. O ultimate pra cima no Veste, a vida dele vai caindo rapidamente, e o Pinstor volta pro mais um lugar, três jogadores pra cima, ele pode ser eliminado, olha como ele aguenta, muito tempo, ainda de pé, recuperação da vida, sensacional, o Jace que garante o abate, e ele quer mais, o Professor tá com pouquíssima vida, e ainda continua a sequência, a CB8 tenta sair, Goku garante a eliminação, e o PBO também deve ir pro chão, manter a união, do... E que jogada do Ranger, forçando muito em cima da CNB, Lep chega com o teleporte, mas não chega pra ajudar ninguém, não consegue chegar a tempo de fazer, realmente a diferença na teamfight, e a chamada agora da progame, a confiança de que conseguiria ir pra cima, tinha vantagem de posicionamento do mapa, da rota inferior, do seu mid laner, chega primeiro, faz a teamfight, e consegue virar o ouro da partida. Olha, a equipe da progame, fria agora na chamada, conseguiu uma grande iniciação com o Ranger, o Vest ainda demorou, um vigor gigantesco, ele aguentou bastante dano, teve o curado PBO na sequência, mas nem isso foi o suficiente, três abates em sequência, pra equipe da progame, dois deles, pro Lusca, o pior alvo possível pra CNB, nesse momento, e ele já começa o seu crescimento. E não se engane, Kog não é aquele Kog de dois anos atrás, que dependia de três itens pra dar dano, com a espada do rei, ele já dá estrago, com o Hunan, ele lidera e ganha teamfight quase sozinho, então tem que tomar cuidado, e tá aqui o Ranger. Iniciação, não tinha nem tanta visão assim, a progame. O Lusca brilhante, o Lusca estourou, aquele pinstor pela parede. Jogou demais agora pro game, e é realmente o posicionamento da sua rota inferior, que permitiu essa teamfight. O Ranger falou, vai, e eles foram, conseguem a briga, e o professor, começa a entrar no hype da partida também. Se o Lep gritou no começo, agora a equipe da progame devolve na mesma moeda. A CNB agora vem pro primeiro dragão do jogo, um dragão infernal, que colabora bastante com a sua composição de teamfight, de busca dessas batalhas, pra tentar, claro, deixar ali a CNB numa posição confortável. A progame já mostra que tem muito pra oferecer, entendeu como revidar, já desde aquela situação que era preocupante. Em neutralidade agora, essa composição já começa a mostrar seu poder, quem tem que crescer, acumular os recursos, está acumulando, então a progame está no caminho ótimo. É, o Lep vai gostar muito desse dragão infernal, pelo menos, então é um objetivo importante pra eles. A progame ganhou teamfight, mas não levou nada no mapa. Então não foi uma vitória tão problemática assim pra CNB. Pelo menos não nesse momento. Ele vira um pouco, vira o ouro, obviamente, mas como não foi nenhuma torre, não foi o dragão infernal que você acha que seria o maior problema pra eles, já ficam mais tranquilos, conseguem virar o controle também, voltam imediatamente da base pra isso, pelo que pareceu, não é muito sentinela, mas muito controle do rio e meio que compensa a teamfight que eles acabaram de perder. Conseguem um excelente objetivo pro jogo todo agora. Vamos ver como que eles aproveitam isso um pouco e se eles viram um pouco essa pressão também. Lep volta de teleporte agora pra Rota, não queria perder essa onda de minions, furrou rápido ali o Sky Bart e acabou também esperando um pouco pra fazer aquele retorno. Ambos estão se fortalecendo, já tem Hydra fechada nas ondas do Lep, Hydra raivosa, então já é um ponto de poder interessante pra essa Fiora e olha, não tem visão a CNB. O T-Nose vai tentando essa troca, o Ranger tá muito próximo, tem ultimate, mas foi muito precavido por ali o jogador na Rota no meio da CNB. O Vest vem sendo encontrado, todo mundo pra cima dele, de novo, Vest! De novo fechado, cinco jogadores da ProGaming se encontram no meio e agora eles querem torre, porém o Lep já acelera no topo. Sim, ele já está batendo essa torre, ele vai levar essa torre primeiro. ProGaming não tem os minions na Rota do Meio, então mesmo com a bat, é o objetivo mais importante pra CNB. sai na frente, na troca, pelo menos até agora, mas a ProGaming quer continuar. Skybart é pra isolar, deixar todo mundo mais longe possível dessa torre, não era nem pra iniciar e ele consegue esse objetivo, eles são obrigados a fazer esse recuo e a torre vai pro chão. Porém, como o Skit acabou de falar, a CNB levou primeiro, o bônus de ouro ficou pro Lep. Sim, e tudo pro Lep, tudo pra essa Fiora, que é que quer recurso lá embaixo. Olha só o PBOC no Pego e é evaporado o Killing Sprituluska! E o bom do professor é que deve saber quando ele iniciou uma jogada. a gente nem precisa da tela aqui, é o gritar e a gente sabe que alguém vai cair. É imediato, impressionante. E ele vai, consegue uma boa jogada, é um pick-off que o PBO acabou dando uma deslizada, não poderia ter dado pra ProGaming porque eles tinham a onda de Minion chegando, vão chegar na torre, mas olha quem tá indo lá pra baixo é o Lep descendo o team também e o Vesh. Pois é, vão tentar fechar tão bem distantes ainda, vai conseguir recuar. O professor e o Luska vão chegar na proteção na torre, ainda tinham a cobertura do Ranger caso fosse necessário, eles tentavam essa jogada fechando e vamos comprar a replay da jogada na rota inferior. É, ele tá voltando base, que jogada do professor agora. Realmente, eu estava bem no limite do Ultimate, não tinha pra onde ir o PBO, se poderia ter voltado debaixo da torre, seria mais seguro, mas ainda assim, não tava no pior posicionamento não, foi realmente uma boa jogada da ProGaming e aqui SkyBart quase levando a rota do topo, levando mais uma torre que seria importante pro ProGaming aumentar ainda mais esse ouro. Pode até levar, vamos ver se o PBO vai conseguir, não, não conseguiu defender, então tá aí, segunda lugar do jogo a favor da equipe da ProGaming, deixar essa contagem igualada. A ProGaming só tá disparando mesmo nas eliminações, onde eles tão conseguindo manipular um pouco mais esse jogo, rota a rota, a situação tá tensa pro SkyBart. É, a CNB conseguiu um pouco da sua condição, coisa que eles queriam pra esse jogo, que era ter a piora na frente. Pois é, enquanto a equipe da ProGaming vai colocando as suas forças ali, o Goku e o Lusca que mais tem recursos e que mais precisa ter recursos nessa equipe da ProGaming, com certeza eles conseguem alguma coisa, agora a chamada da CNB muito veloz é pra cima desse arauto, inteligente, rápida, quatro jogadores, enquanto que toda a equipe da ProGaming espalhada pelo mapa não tem condições de defesa, então já é praticamente mais uma torre na contagem certa aí pra equipe da CNB. Sim, agora olha a glória íntegra aí, nas mãos do Malkai, então pra dar a iniciação pra sua equipe. Não tem como passar. Sim, vai ser até ProGaming tomando iniciativa, né, se eles conseguem colocar justamente isso, enquanto lá embaixo o ProGaming agora levando a terceira torre deles, já levando dessa linha inteira de Tier 1, vai abrindo muito mais o mapa, e tem que tomar bastante cuidado, tem bastante pick-off também na ProGaming. O Goku já terminou a dractar, tá estacando essa letalidade, ficando muito forte, um burst muito alto pra ele, se ele fizer uma dupla com o Ranger, com o Professor, com quem ele quiser, porque todo mundo tem controle aí na ProGaming. Pois é, tá muito forte essa composição da equipe da ProGaming, a entrada é muito boa, a CNB também, então as duas composições tem uma teamfight que vai incomodar, mas a tomada de decisão nesse momento da partida vem sendo um grande diferencial. A ProGaming está sabendo como trabalhar melhor em cima do Vest, as duas vezes a iniciação foi em cima dele, daí que saíram esses 5 abates. A CNB trabalhou muito bem com o Lep naquela rota do topo, ele conseguiu fazer essa grande diferença, mas no jogo em conjunto não saiu nada até agora. A entrada do Vest ainda é complicada, ele precisa de essa glória intra, ele precisa de uma sequência de velocidade, alguém ajudando ele, porque pra chegar, acertar a ruptura e iniciar, é um pouco mais difícil. Sim, o Vest precisa de um setup, o jogar importante pra ele sempre foi que as rotas montem o gank dele, que é a forma interessante, você ter alguém pra limpar, iniciar essa jogada, na rota inferior sempre foi muito fácil, você tinha o Shen, rota do meio, miasma pode ajudar, mas ele tem que se virar e na rota do topo realmente fica sozinho. Agora o Lep falando sozinho. Olha só, o Lep sendo pego, passando pela parede, um ótimo ripostar, enquanto que lá em cima, 3 contra 2, já vai vir o Lutinous, neutralizado o Lusca, o professor passa pela parede, gritos também da equipe da CNB, é o jogo de quem fala mais alto. E agora, foi a distração, todo mundo pra cima do Lep, mas vira a jogada da CNB do outro lado do mapa, consegue um excelente pick-off, travando o Lusca, mas novamente, não virem nenhum grande objetivo, não avançam visão, é mais pra travar o jogo mesmo, o CNB que tava entrando um pouco no ritmo da Pro Game, que é sempre perigoso. Pois é, a equipe da Pro Game tá buscando essas teamfights, a CNB soube responder muito bem naquela parte de cima do mapa, já garante mais de eliminação pra eles, aos pouquinhos vão tentando voltar com esse comando de luta, as vezes que começaram de ter nesse ritmo um pouco mais da partida, já nasce mais um dragão, dessa vez é das nuvens, mesmo que não seja impactante direto pra teamfights, é bom acumular, esse jogo tende a ter um tempo um pouquinho mais extenso. É, o BTT falou no início, o jogo tá mais lento, embora que não começou tão lento assim, a Pro Gaming foi pra cima, a CNB conseguiu aquela jogada lap, principalmente, virando, então eles procuram espaço, a gente sabe que as duas equipes estão procurando um tempo específico, Pro Gaming é o ponto de dois, três itens, já tem o Hunan agora no Lusca, então a presença de teamfights dele é enorme, tem que tomar muito cuidado a CNB de comprar esse 4 contra 4, 5 contra 5, que não pode acontecer em momento nenhum no jogo pra eles, mas seria uma desvantagem muito grande. Tá aí, então eles fazem o primeiro dragão do jogo, a Pro Gaming agora tem o dragão das nuvens, eles não deixam a CNB acumular todos esses dragões pro momento posterior de um ancião, e agora parece que eles querem levar essa rota do meio, a Pro Gaming empurrando cada vez mais pra chegar naquela T2, porém ainda tem a proteção daquela lista, é muito complicado você fazer essa transição de tier 1 pra tier 2 no jogo, sendo que você não tem a diferença de força tão grande, você fica exposto e você não tem visão nenhuma dos arredores, então você se pega de surpresa pelo flanco é uma possibilidade muito alta. O Vest chega agora no limite dos seus stacks nos montos da selva, precisa aparecer realmente pra levar os seus adversários, e agora, Aralto utilizado no meio, vamos ver se ele consegue levar essa torre, tá posicionado, mas a Pro Gaming também tá pronto pra defender. Pois é, eles querem o CT1 pra igualar essa contagem, olha o SkyBart pela backline, o teammate já foi utilizado, o teammate já foi paralisado, o Laptabio chegando, segurou o time inteiro praticamente, agora o CNB transformou complicada, vai tentar virar essa luta, o SkyBart tá quase morto, mesmo assim eles ainda entram, o Vestido vai ser eliminado, é sempre ele, tirou o Laptabio pra trás, enquanto ele já cai, a Pro Gaming continua a perseguição, vai tentar com o teammate, tirou um saco pouquíssima vida, o Laptabio agora sendo alvejado pelo Goku, ainda de pé, a CNB faz um ótimo desengage, e não perdeu o objetivo dessa batalha. Sim, eles que levaram o objetivo ainda pra cima, mas o Goku ainda quer brigar, vamos virar em cima dele. No meio do time inteiro, três jogadores da perseguição, o Goku se complica demais, ele não é o Laptabio, e acaba sendo eliminado, porém ele comprou tempo, o Barão é a chamada da Pro Gaming, Skit. Só que a CNB sabe disso, o Laptabio tá chegando, o Teleporte, todo mundo tá indo pra lá. E olha só o que pode acontecer agora, a Pro Gaming pode ter arriscado completamente esse jogo, o Laptabio vai entrar, tá com muito dano pra causar, ele não tem mais ultimate, fez a entrada, e é garantido pela Pro Gaming, mas ainda assim, um após o outro, vão caindo, dá um boquio no Laptabio, a eliminação vem acontecendo, vem chegando o Ace da jogada, e tá lá! A CNB Garantie Ace, em cima da Pro Gaming! Pro Gaming em cima, Teamfight sensacional, consegue o seu pick-off, mas vai longe demais com tudo, o Goku ficando sozinho, procurando mais um abate, em vez de simplesmente zonear o time adversário, trabalhar na distância, trabalhar no burst, na surpresa em cima deles. Enquanto o CNB responde muito bem, sabia que o Barão estava acontecendo, Teleporte do Laptabio, todo mundo responde imediatamente, e conseguem a jogada que eles queriam, para abrir ainda mais esse jogo. Pro Gaming colocou muita coisa a perder agora, tinha um controle de jogo, que estava dando até certo, eles fazem essa jogada, que realmente é incompreensível, eles até garantem esse barão agora, vai cair ou golpear, mas aí era claro que isso ia acontecer, tudo bem que você tem muita proteção, você tem muito CC, mas você não mantém o Kog vivo, no meio do time inteiro adversário, e olha o Laptabioceano. Levantando da cadeira, meu amigo, quem dizia que esse time estava sem vontade, na semana passada, a CNB se reinventou, voltou a sentir o gostinho da vitória, e viciou, parece que Kher agora não para mais de vencer, a equipe da CNB vem com força total para a partida. E a CNB finalmente ultrapassando seus limites, o que eles não estavam encontrando, não estavam se achando muito, até agora no CBLOL, mas se acharam muito bem, Vesh. Olha o Vesh tentando iniciar, mas ele vem sempre caindo com o primeiro jogador, mesmo sem não enxugar, ele luta com a resistência assim, pode ser eliminado ainda, o Ranger pouquíssima vida, vem saindo aos pouquinhos, o BB agora na backline, de liberdade total para bater, menos assim já tem a primeira eliminação, é a favor do Luska, a equipe da CNB agora tem que bater retirada, está com o jogador a menos, e perdeu muita vida. E essa composição da Pro Gaming, é essa teamfight, se tem alguém por perto para responder, tem a defesa, tem o controle, conseguem virar, Vesh gasta seu ultimate muito cedo no Ranger, não consegue eliminação, não abre o espaço necessário para isso, e é isso que a CNB tem que evitar, é defender e abrir espaço para o Lep, Lep que agora está tentando defender a torre junto com o seu time, e provavelmente não vai conseguir. Missão muito complicada, a rota do meio é da Pro Gaming, liberação da Torre Tier 2, limpeza total, já é um espaço muito importante para essa transição, a rotação da equipe da Pro Gaming, aí sim, colocar mais ritmo, dominar mais essa visão, entender a movimentação da equipe da CNB, e trabalhar em cima disso, não dá para fazer essas chamadas desesperadas, como eles fizeram da última vez, colocar o Goku no meio de todo mundo, e achar que eles iam ter tempo para o barão, e ir para uma retirada. A CNB agora, de novo, tem a iniciação com o Vesh, de novo, é o primeiro a cair, e agora custa caro. Sim, enquanto isso, o Pro Gaming, consegue voltar um pouco para o seu ritmo, abre um pouco mais o mapa, leva Tier 2, é importante sempre, quebrar essas rotas, essas linhas de torre Tier 2, para daí avançar ainda mais a visão, tomar o controle da selva adversária, e para o próximo barão fazer direito. Pois é, esse próximo barão agora pode ser fatal, inclusive, para acabar com o jogo, então, tem que observar bastante, o aumento que essa chamada vai ser feito, o Luska já tem bandana nas suas mãos, não está muito preocupado, com a possibilidade de controle de grupo, da equipe da CNB, e ele precisa ficar de pé. Ele é a fonte de dano, ele é o pilar da composição da Pro Gaming. É, e o controle de grupo de verdade em cima dele, que ele realmente pode ter mais trabalho, é o Oss, é o Shen, e com a bandana é o suficiente para se livrar, de um resto, um flash, um posicionamento um pouco mais seguro, é o suficiente, é o que ele conta realmente, para sair de tudo isso. E vai avançando pro Gaming, sabe que tem um ating-empat mais forte, junta todo mundo numa rota e vai para cima. Pois é, e está no meio somente por enquanto, o Tino se tentando proteger, pode agora justamente se desfoque, fazer uma grande diferença, começa o Pouca, e olha como já dói bastante, o PBL perde praticamente metade da vida em um disparo, Vest, nem de frente, agora sim utilizando a sua vida, com a proteção logo na sequência, evitando que ele seja brutalmente alvejado, a CNB consegue a limpeza, tem uma frente poderosa, tem que utilizar isso, fazer a maneira correta, se vai se for sozinho, mesmo com muita vida e muita proteção, ele vai cair. O problema para a CNB agora, que eles estão nessa defesa, é que eles não tem o melhor Clear Wave, com o miasma do team, você consegue zonear um pouco o time adversário, para ir limpar os minions, mas você não tem ninguém, nem nada, para lidar com o Pouca e do Goku, que vai entrando cada vez mais forte. Ele vai disparar o tempo inteiro, dispara o chocante, pode ser eliminado, o primeiro já cai, favor, agora o PBO, ele consegue o abate, porque sua vida o Lep vai ter que recuar, ainda de pé, acaba o incidiano e sobrevive, a CNB ainda tem que perseguir, o Goku vai ser eliminado, é mais um que cai, o Skabat pode ir para o chão, será que vai? Já tem o Dabokino jogado, mas também quase foi eliminado, olha o Triple saído, mas é do T-Nous, a CNB vence a batalha. Que resposta por eles, entrada de teamfight, o Lep entrou no Luska, e quase que estourou seu teammate nele, consegue solar o Kog, se ele não fosse por uma última reação ali do Ranger, conseguindo o controle em cima dele, e com isso a CNB mais uma vez, afujeita para o game, segura o jogo, e consegue mais um 3 de objetivo, consegue agora o Dragão da Montanha. Olha, realmente, a CNB está fazendo muito barulho, eu não me lembro de uma CNB tão barulhenta, tão comemorativa assim, desde os seus belos dias lá, que foram vice-campeões do CBLOL, no ano passado, eles estão realmente muito empolgados, voltaram, e é um momento muito importante, é uma crise muito forte que a CNB viveu esse ano, e agora eles estão conseguindo se reerguer. E olha aqui mais uma vez a teamfight, entrando o Lep, o Luska no posicionamento dele, olha o que o Oz segurou, e abriu para o Lep realmente conseguir o dano, e afastou o Kog, como você falou, ele é o grande multidano, que ele estava fora, não tinha mais teamfight para ele, pegou de vida cheia ainda, só perseguiu, foi muito bem coordenado, e feita essa teamfight, e ele que está criando tudo. Lep encaixando o dano, muito bem coordenação aí com o Oz, fazendo uma teamfight sensacional. Está sendo realmente um dos grandes nomes dessa partida, 3-0-4, e muito mais do que o placar, muito mais do que os abates, a iniciativa, o comando, o posicionamento, o Lep está fazendo realmente uma grande partida, a CNB está sabendo seguir isso muito bem, fazendo a leitura correta, e ele ainda tem esse split push massivo, está ficando cada vez mais forte, ele já está com a diferença de ouro de quase 3 mil à frente do seu adversário direto. Sim, o Lep conseguiu o que ele queria nesse jogo, você tem um pouco mais aí também no resto da equipe, eles vão abrindo isso principalmente, CNB agora com quase 2 mil de ouro no total, em cima do seu adversário, então segura, foi um ponto importantíssimo, vai conseguir criar o seu jogo, vai conseguir recuperar um pouco de mapa, meio também, team, com a vantagemção do Goku, importantíssimo, o Jace é forte, com a build de letalidade, mas vai perdendo essa força toda, e que a sua pele a gente sabe, que é um campeão, também um dos campeões sem limites, de 6 itens, fortíssimo, e a Kalista com todo esse espaço, com a distração de uma fiora de uma teamfight, todo o poder de um Shogar, vai conseguir encaixar suas lanças, e também tem uma presença muito boa. É um controle que é praticamente, eu vou dizer praticamente impossível, por causa de ontem, eu ia dizer que é impossível perder o objetivo, com o Shogar e Kalista no mesmo time, mas ontem teve um episódio, que a gente precisa esquecer, das ligas internacionais, que eles conseguiram perder o objetivo, aqui eu acho que isso não acontece, né? É, tem o controle do CNB, eu não vou descartar também, tudo pode acontecer nesse mundo, mas perder o objetivo, com o Shogar e Kalista no mesmo time, é bem feio, e o CNB está executando muito bem, está fazendo um jogo bonito até agora, então se tentar realmente levar, esperamos isso, olha o Lep. E olha o Lep no 2 contra 1, porém ele tem tudo que precisa, ele pode levar, inclusive olha isso meu amigo, chegando a manter a união, o Lep na perseguição ainda, já estourou o ultimate, e pode estourar o adversário, estoura Lep, garante a eliminação, 11 abates para a sede, não tem 2 a 1 nesse jogo não, porque tem o Shen Support, aparecendo mais uma vez, surpreendendo a Pro Gaming, sabia que tinha essa resposta, mas sim, foram para cima e não deu certo, a piora chega em um ponto enorme já, vai criando o seu jogo, vai criando o jogo da CNB. Olha, tem Pingus no barão, perseguição aqui na rota do meio, para cima do Osser, ficando para trás, mesmo assim chega agora, o resgate toda a equipe da CNB, vai fechando, teleporte, Lep vai chegar na partida também, vai virar o 5 contra 4 agora, a devastação já começa, Bebeu e leva o primeiro, Regina pode cair, Lep ainda na perseguição, o dano da CNB é gigantesco, e expulsa a Pro Gaming da própria teamfight. E mais uma vez, o Oss prendendo todo mundo, e o Veste jogou 3 para cima, que controle agora da CNB, Lep chega bem demais, e o barão dessa vez, eles que iniciam. Tá aí então, o barão ser iniciado pela equipe da CNB, já perderam bastante, tem que ficar atento, o registramento está com menos na metade da vida, ele pode ser parado agora pelo Veste, que ele está rupturando na hora certa, silenciado o barão, feito pela Calista, a Pro Gaming quer comprar, o que parece, a telepiração já vem de cima do Veste, mas ainda tem 4 bônus, nas mãos da equipe da CNB, e eles vão conseguir sair. Sim, tem que recuar, tem que correr dali, SkyBat, tem o teammate, mas esse teammate, como a gente já viu, é muito, muito leito, não vai alcançar ninguém, excelente miasma do team, fecha o corredor, e CNB agora sai com um buff importantíssimo, principalmente para uma equipe, que tem uma fiora tão forte assim. Pois é, tá gigantesco o Lep no jogo, são 12 abates para a CNB, mas o grande trabalho dessa equipe, vem sendo justamente, na distribuição desse jogo. Como eles estão conseguindo manipular muito bem, essas outras laterais, deixar o Lep na posição que ele sempre precisa, o início do jogo dele foi fundamental, e sozinho, no 1 contra 2, ele conseguiu se virar, a CNB sofreu uma boa pressão, depois da equipe da Pro Gaming, conseguiu boas lutas, colocou um 5x1 no placar, mas aí o osso começou a brilhar, grandes entradas, o PBO também conseguiu jogar muito bem, o Tinoz com essa Cassiopeia, sempre parando todo mundo com avanço, o Veste acabou vacilando em alguns momentos, morreu bastante contra a equipe da Pro Gaming, mas realmente como um todo, a CNB está conseguindo se virar. O Veste, meio que o trabalho dele, por assim, morrer, ele vai se jogar, vai fazer a jogada, dar seu teammate, dar o controle, principalmente fazer a linha de frente, ele é a distração, olha o tamanho do jogar, como que ele não é a distração? Pois é, não tem como, né? Exato, você tem que prestar atenção nele, e agora, ele está com a placa argolítica, vai chegando naquele ponto do core, da build normal do Shogar, que a gente espera, que é a placa, tem a glória, pode fazer um warmogs também, e o teammate dele vai machucar demais. Ele está com quase 5 mil de vida, são 4 barras ali, depois vamos ver, são 4 mil? 4 mil, 4 mil no momento. 4 mil de vida, quando ele usar essa placa argolítica, meu amigo. Exato, vai para 8, tem o teammate, vai machucar demais, fica realmente complicado para ele, e no meio da Team Fight Pro Gaming, tem que tomar cuidado, porque se o Shogar chegar no Luska, é uma mordida. Realmente ele vai causar bastante dano, olha só essa vida da torre, está batendo com muita velocidade, agora o PBO, tenta a iniciação, ficou somente o Veste para trás, tem muita vida, tem resistência, mas ainda pode utilizar a placa argolítica, vai ficando de pé, o Flash já é gaço, foi congelado na conjetão permanente, e acaba sendo eliminado, é sempre o grande alvo, ele que fica à frente, não tem tanta mobilidade assim, porém, boa, o Lap God na rota inferior, acaba levando essa torre, deixa ele virou exposto, rendido ele para cima dos jogadores, ele pode acabar sendo eliminado, gasta o Flash agora, e lá embaixo, o Lap ignora a essência do Malkai, já partia para aquele inibidor, porém, chega o reforço, dois contra um, ele recua. Sim, mesmo assim, no dois contra um, o Lap a gente já viu que é complicado, o Xen está com o teammate de pé, então, o programa tem sempre que tomar muito cuidado, eles levam o controle para cima da Fiora, que é o mais importante, então, o Malkai e o Brown, devem conseguir segurar, afastam ela, enquanto o CNB, ainda assim, leva a torre do topo, então, é agora, é agora, é a CNB, que dita o ritmo, é eles que vão para cima, é eles que estão, realmente, ditando essas rotações, só que o Pro Gaming sabe, não pode deixar mais um grande objetivo, não pode deixar esse segundo Dragão Infernal para a CNB. Pois é, o Lap está lá por perto, porém, são quatro jogadores, é difícil lidar com isso, chega o quinto agora, é só abandonar, não tem muito que a equipe da CNB possa fazer, e vai ser confirmado o Dragão Infernal para a equipe da Pro Gaming, dois bônus para cada lado. Sim, a CNB preferiu, realmente, abrir a base adversária, abrir um pouco mais desse dano, enquanto, interessante do Vash, trazendo um pouco mais de proteção, porque uma coisa que acontece com o Xh normalmente, é que ele estaca muita vida, mas ele não tem resistência, então ele vai aguentar muito, tem HP demais, só que ele morre rápido também, porque o dano passa reto por ele, então, traz um pouco mais de defesa, possivelmente um semblante por aqui, aguenta bastante o dano adversário, você tem boas fontes de dano, lembrando que o dano do próprio Kog também é muito misto, então já tem uma defesa extra contra ele. O Xh é aquele saco de HP, ele vai ter muita, muita vida acumulada, porém, ele não tem tanta defesa, agora sim, é a placa gargolítica por si só, já tem muita defesa, tanto física quanto mágica, ele já parte agora para um capuz de espectro, então ele vai acumulando também, agora muita defesa, para poder parar todo esse avanço da equipe da Pro Game, ele precisa aguentar, vai estar caindo muito rápido, e com isso a equipe da CNB, muitas vezes, não tem como armar um contra-ataque, então agora como a defesa possa acontecer, vão para cima do Oz, ele vai tentar agora utilizar sua fuga pelo lado contrário, o que acontece, consegue sair muito bem, ganhou tempo em cima do Ranger, e não gastou feitiço. E também não foi aquela iniciação, não gastou nada por aqui a Pro Game, não gastou em Ultimate, foi só investida, se conseguisse o controle em cima do Oz, era eliminação, mas assim, a Pro Game tentando se encontrar no jogo de novo, tentando recuperar um pouco de mapa, uma armadilha, um pick-off, é o que eles precisam no momento, mas que eles não estão encontrando, porque a CNB vem jogando bem, vai se protegendo, e caso tenha iniciação de um pick-off, provavelmente vai ser no Vest, que ele está dando a cara, e com o Vest você tem o escudo do Oz para chegar, um teleporte do Lep, ele vai ter o tempo de talvez virar a situação, então a Pro Game tem sempre que tomar cuidado com isso. E o grande ponto é que assim, se a Pro Game não estiver atacando, ou sobre ataque constante da equipe da CNB, o jogo pode ficar um pouco mais difícil para eles, porque eles perdem o potencial do Goku, ficar pokeando o tempo inteiro. Se o jogo se espalha pelo mapa, se eles não têm formação da CNB, se eles fazem um 3-1, e o Lep fica completamente isolado, perde um pouco desse potencial, dos 5 contra 5 estarem juntos, e o Goku ir minando as defesas da CNB, para aí sim um all-in muito forte da Pro Game poder ser executado. Então a equipe da CNB está sabendo utilizar isso muito bem, e não ficando de frente com o Goku. E também estão indo direto no Luska, estão sabendo focar muito bem na Team Fight, o Lep encontrar essas vias em cima do Kog, toda a Team Fight está realmente ganhando esse jogo para a CNB, junto com a entrada do Oz, que a gente já havia comentado, que isso não tem muito o que fazer, contra o Flash e o Avançar, a corrida das sombras do Shen. Você vai acertar, é mais questão do Luska se proteger, e a resposta logo em seguida, de tanto controle que tem a Pro Game. Eles que começam a avançar um pouco no jogo, mas o Lep já está chegando na base lá embaixo. Pois é, e não tem ninguém para proteger, os cinco jogadores da Pro Game vêm pela rota do meio, e o Lep vai levar esse inimidor. Ele vai levar, e isso é um fato consumado, é ver agora como a Pro Game vai responder. Eles vão ter super-remenos pressionando naquela rota inferior, iniciação agora com o timide para isolar a equipe da CNB, eles vão tentar com a mesma coisa nesse momento, já cai inimidor lá embaixo, e eles vão conquistar aqui também o que parece. A CNB vai observando, o Lep vai continuar, ele vai para a Torre de Nexus. Sim, ele vai querer continuar a empurrar, e agora a CNB é parar essa volta, parar esses backs, dar pelo menos uma Torre de Nexus para o Lep, parece que já caiu também. E olha o teleporte, isso cai embaixo, alguém tem que parar, o Vest precisava de uma ruptura por ali, acaba não conseguindo, uma Torre de Nexus já vai para o chão, o Lep agora, ele tem bandana, e olha investida agora para a Senhora Pro Game, o 4 contra 4 vai acontecendo, é muito forte, ele vai ficando para trás, perde metade da vida, perseguição é muito forte, não se ainda busca também, mais uma vez, o timide utilizado, o Oscon segue a Corrida da Sombra, segurando o Ranger, é eliminado, e lá embaixo, o Lep no 1 contra 1, elimina o SkyBat, a CNB vai atropelando o Pro Game. A Pro Game se colocou numa armadilha agora, todo mundo voltando, enquanto o Pro Game quer tentar virar em cima do Lep, segurar esse jogo, mas fica complicado, com dois membros a menos, o CNB pode tentar ir para a vitória. O Lep tem anjo guardião, e tem a mandana de Mercúrio com muita tranquilidade, ele pode ir para cima, ter a cobertura da CNB, dois jogadores a menos da equipe da Pro Game, e a de frente foi feita, a equipe da CNB agora quer partir para a vitória, tem muito dano para causar, tem pouco recurso defensivo aqui para a Pro Game, Nexus agora pode ficar exposto, buscaram o Lusca, saiu na hora, utilização da bandana, mesmo assim, é eliminado o Professor Lusca, vai cair, vai cair, falta pouco, consegue chegar na fonte, o Tinoza ainda de pé, falta onda de Minions, é isso que precisa, a CNB não tem para finalizar o jogo. Mas está chegando agora a Super Minion, mas está voltando o Ranger, está voltando o SkyBat, não querem dar brecha para a Pro Game, quem sabe, virar uma grande teamfight, então recua, mas recua com muita vantagem no jogo, neste momento a CNB. Olha aí que vantagens, que a gente foi acompanhar de novo, o duelo nessa rota inferior. Sim, porque se colocou em uma armadilha para a Game, como a gente comentou, porque voltou o SkyBat com o Teleporte, quer dizer que o Lep tinha vantagem, o Teleporte, SkyBat tinha que ir para cima dele, mas o SkyBat não tanca o Lep, não tanca essa fiora, como é o que aconteceu, conseguiu virar, foi para cima, conseguiu abate, e a CNB quase que vai o jogo com isso. Agora está de volta o Barão, mas o Goku está sem vida, sem mana, tem que recuar, para a Game não dar para forçar isso daí não. Pois é, por muito pouco a CNB não fechou a partida, um grande jogo executado por eles, o Lep ainda de pé, não morreu nenhuma vez na partida, está conseguindo ser realmente o eixo de sustentação da equipe da CNB nesse jogo, fazendo uma grande decisão, ele está sendo realmente o pilar da equipe da CNB, e olha, Barão iniciado esse vídeo. Sim, eles têm a vantagem, a Cali se enxugar, a gente já falou, eles conseguem garantir esse objetivo, agora volta o golpeado e vão para cima, mas para a Game tem que disputar. Pois é, eles vão querer fazer um milagre, mas é garantido pelo jogar, a luta vai continuando, a CNB quer fechar o jogo agora, o Regina pode ser eliminado, está na linha de frente, tentando segurar o máximo possível, o Goku vai tirar o grande alvo, justamente ele que cai, é o primeiro, a CNB ainda continua com pouca vida, tem que ficar ligado, o Luz que eliminaram, acabou o dano, acabou o dano na Pro Gaming, a CNB leva todo mundo, um por um, gritou bastante, o Lep de novo, segura a camisa, grita, comemora, porque a vitória vai ser da CNB. Acabou o dano, e acabou o jogo para a Pro Gaming, CNB tem onda de Minions lá embaixo, atravessa a torre, atravessa tudo, e atravessa a Pro Gaming também para essa vitória. O Lep não para de gritar o tempo inteiro, berrando, comemorando, chamando a responsabilidade, o Nexus está exposto, e sim senhoras e senhores, a CNB oblitera Pro Gaming! E o jogo da CNB desde o início, Lep com aquela primeira jogada, aquele outplay lindíssimo, e o Oz, nessas teamfights, a entrada para o controle da sua equipe, da equipe foi sensacional. Meu amigo, o Lep estava fora de si, ele estava realmente num grau de empolgação, que a gente não via a CNB há muito tempo. É uma pena que isso tenha acontecido só nessas últimas semanas. É uma pena que eles acordaram muito tarde. Acordaram tarde nos playoffs, mas talvez tenham acordado a tempo dessa promoção. Pois é, e o que é muito importante. Vou acompanhar agora os melhores momentos que eu tenho para vocês, essa vitória estonteante da CNB em cima da Pro Gaming. Logo no início, o Lep já mostrou um pouco do ritmo do jogo aqui, a Pro Gaming errando muitas coisas de controle, ali em cima dele, acho que para a gente ser investida, e daí com o ponto fraco, a Fiora consegue armar tudo o que ela queria. Dois tanques para uma Fiora, acho que é o cenário perfeito. E nesse momento, Pro Gaming, ok, leva o barão, mas um barão que você dá quatro abates, quase que vai o barão junto, o Lep quase que leva tudo o mundo ali. Quase, foi muito pouco. Sim, e aqui não valeu a pena para eles a jogada, poderia ter controlado melhor, acho que esse foi o ponto que mudou a partida, em que virou o controle para a CNB. Eles ainda tentam forçar, ainda tentam ir para cima, mas novamente, olha o ozo que ele faz nessa teamfight. Rapaz, ele com o Vest, esse combo de controle, dá um espaço para o Lep encontrar o Luska, e praticamente finalizar a teamfight, porque tira o COG dela, e o PBO, ainda de vida cheia, vai atrás, perseguindo, um cenário onde a ProGaming tinha vantagem, que era o cenário de teamfight. Com toda certeza, eles mostraram isso, um após o outro, olha aqui, tentativa de iniciação da ProGaming, Vest vem, levanta três jogadores, na verdade, primeiro foi só ele, depois ele garante, um silenciar e mais quatro, e essa coisa fica muito fácil para a CNB, eles conseguem virar muito bem as teamfights. E novamente, é o combo da Kalista, entra o Shen, um controle, o show joga todo mundo para cima, Kalista puxa o Shen, é de novo mais um controle, como o Forti, a gente vai ver aqui, teamfight, aliás, que sem skybat da ProGaming, se colocando muito na frente, realmente beirando o desespero aqui para eles, pelo que parecia. O Luska acha o seu espaço, encaixa muito o dano, mas é muito tarde, o Kog é forte, mas contra cinco, contra várias ameaças do time adversário, fica complicado, e o Goku não conseguiu acompanhar o ritmo, ficou tudo nas mãos do Luska, que ele não teve tanto espaço assim. Eu ainda achei muito arriscado essa última teamfight, porque o Luska ficou muito tempo livre batendo, mas mesmo assim, a CNB controlou muito bem, garantiu as eliminações, e fechou o jogo, e que jogo, meu amigo, a CNB mostra que acordou um pouquinho tarde, mas como o Skit falou, acordou para sair de promoção, e dóce, meu amigo, quem imaginava que seria assim, hein? Pois é, e ó, calma aí, pessoal,